E aí, sejam bem-vindos pra nossa última inspiração de ano novo. Em cima da hora? Em cima da hora. Mas tá tendo? Tá tendo. E eu já quero desejar pra vocês um feliz ano novo, um feliz 2022. E dizer que hashtag agora vai. Agora vai, gente. Esse ano vai ser, ó, tudo pra mim e pra você também, eu tenho certeza. Comenta aqui embaixo pra mim o que você deseja pra 2022. Agora vamos falar da nossa maquiagem, que é o que a gente quer saber, que vai ser um Fox Eyes pra virar o ano, vai ser inspiração. Vou ensinar uma técnica aqui pra deixar o Fox Eyes assim, ó, bem simétrico, bem retinho, que vocês vão amar. Lembrando aqui que a maioria dos produtos que eu tô usando nessa maquiagem vocês encontram disponíveis lá na Amazon. Clicando aqui embaixo nos links, eu tô deixando referências pra vocês. Então se você gostar e quiser adquirir algum produto, só clicar aqui nos links abaixo. Lembrando que quem é assinante Amazon Prime tem frete grátis nos produtos Prime, então corre, já clica aqui embaixo pra garantir os produtinhos. Bora lá começar! Diferente do que a gente sempre faz, hoje eu vou começar pelos olhos. Pegando a nossa velha companheira fita adesiva, eu vou pegar, vou colocar ali no meu nariz e depois vou posicionar, assim, olhando bem de frente pro espelho pra ver se ficou tudo certinho. Feito isso, é só cortar ali os excessos e seu olho já tá pronto pra começar a receber o Fox Eyes. Eu começo passando hidratante, vocês sabem que eu adoro hidratar a pele. Agora eu vou pegar e vou aplicar um corretivo, esse é um corretivo líquido, né? Um corretivo cremoso pra poder grudar também todas as sombras ali. Com essa paleta Soft Nude da Ruby Rose, eu pego esse beijinho quase branco e já vou aplicando ali no canto interno do meu olho, já trazendo pro centro. Já venho dando batidinhas pra começar a esfumar. Com essa paleta da Nina Secrets, eu já venho ali fazendo a transição desse beijinho pro rosa. Também já venho ali agateando, sabe? Deixando mais agateado o nosso esfumado. Depois, com essa sombra roxa, já começo a fazer ali o delineado pra poder receber o preto que a gente vai aplicar depois. Então eu já venho puxando ali com esse roxinho. Volto com o rosa pra poder fazer a transição do roxo pro beijinho. Depois eu venho com esse pretinho aí, já venho esfumando bem rente ali a fita que a gente colocou pra dar aquele efeito de fox. Volto com aquele outro pincel e venho dando uma esfumada geral. Pego essa sombra cintilante, com o dedo mesmo venho dando batidinhas, a sombra rosinha. E depois, com essa sombra prata, já coloco ali abaixo da minha sobrancelha, já esfumando. Com a BT Gloom, eu pego e já venho aplicando com um pincelzinho fofinho de esfumar pra poder aplicar bem esfumadinha. Depois, com o BT Glitter, eu pego o mesmo pincel, tiro um pouquinho do excesso da cola e já venho ali aplicando e esfumando o nosso glitter e a gente fica muito chique. Ai, eu amei essa cor com esse glitter. Agora é só retirar a fita e pronto, já tá tudo certinho, tudo bem simétrico. Vou começar limpando ali a minha pele pra qualquer glitter, qualquer produto que tenha caído. Depois, eu venho com o meu hidratante favorito da vida. Venho aplicando ali por todo o meu rosto, não deixo nenhuma parte sem hidratante. Venho com um olhinho facial também, pra manter a hidratação na minha pele. O Blur Mágico, eu amo esse Blur, gente. Dei um zoomzão aí pra vocês poderem ver. Ele agindo na pele, olha como ele dá esse efeito assim, aveludado, sabe? Ele deixa aquele disfarce ótico. Vou usar até em cima de uma espinha aí, que eu tô na testa, tá vendo? Venho dando batidinhas também. E agora é hora de começar a corrigir. Com aquele mesmo corretivo, já venho aplicando ali nas minhas olheiras e também já venho fazendo o recorte ali do nosso Fox Eyes. É só seguir a marcação que já tem. Feito isso, eu venho dando batidinhas com a esponjinha. Agora eu tô aplicando a base, tô usando a cover-up da Mari Maria. Referência, cor, tudo aqui embaixo, tá bom? Venho aplicando ali com a esponjinha da Mari Saad, dando batidinhas, tomando cuidado com o nosso esfumado, né, pra não estragar. Agora com essa camuflagem Ebony, eu venho já fazendo nosso contorno pra fazer uma iluminação ali com os pontos de luz bem específicos. que eu peguei esse corretivo, que ele é bem clarinho, da Bruna. E eu venho ali colocando só em alguns pontos pra poder depois vir esfumando. Agora eu venho esfumando também, dando batidinhas com a esponjinha. Hora de selar o nosso contorno. Eu tô usando o City Bronzer da Maybelline, venho dando batidinhas também. Ele é lindo, dá um efeito lindo no rosto. Agora com um dos meus blushes favoritos da vida, que é o Fit Me, também dando batidinhas ali com o pincel mais fofinho. E de iluminador, eu decidi usar o iluminador, que é o iluminador que brilha muito. Então eu pego ali, já venho esfumando. Aplico no nariz também e no rosto inteiro, né gente? É ano novo. Agora é hora do pó, pó da Drid. Eu pego ali também a esponjinha úmida e venho já selando todas as partes que faltou selar. Pincelzinho fofinho pra poder tirar ali o excesso. E finalizo com bruma, só cobrindo ali a parte dos olhos. Agora é hora do Fox Eyes. Eu vou fazer aquele cantinho interno puxado. Então assim, apoia os braços na mesa com muita calma, com muita paciência. Já venho ali fazendo o começo do delineado, que vai servir pro nosso cílios. E também já venho puxando ali a parte inferior do nosso cantinho interno. Vendendo os acabamentos. Agora é hora da máscara de cílios. Tô aplicando essa aqui, a minha favorita do momento. Finalizo com lápis de olho. É um lápis de olho à prova d'água, tá? Se você chorar na virada, tem que ser a prova d'água. Então eu venho já aplicando ali só na linha d'água. Vou finalizar a minha sobrancelha. Isso aí é um corretivo. É um dermacolor, mas eu gosto muito de usar ali na minha sobrancelha também. É muito multifuncional. Então eu já venho ali fazendo toda a correção. Agora, hora dos cílios. Eu já dei essa dica aqui, que é de cortar os cílios. Vou deixar também aqui embaixo, pra quem ainda não assistiu. Tem lá no meu Instagram, tem no meu TikTok. Então eu vou aplicando esses cílios mais no canto externo, pra dar esse efeito super fox eyes. E a boca, eu fiz um contorno, que vocês sabem que eu amo contorno, né? E por cima eu apliquei esse gloss maravilhoso, que dá esse efeito assim, degradê lindo, que eu amo. Essa foi a nossa make de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Feliz 2022, muita paz, amor, prosperidade e tudo de melhor. Um beijão! Tchau!